Bom, eu tava pensando como eu montaria um inventário de skins de CS com apenas 100 reais Às vezes você entrou recentemente no CS2, começou a jogar, ainda tá com as skins padrão E você quer comprar ali algumas skins principais pro seu inventário sem gastar muito dinheiro Bom, a realidade é que não dá pra você comprar skins pra todas as armas com o valor de 100 reais, tá? Não dá pra você encher o loadout do lado TR e do lado CT com esse valor de 100 pila Simplesmente porque hoje a luva mais barata do CS começa a partir dos 300 e poucos reais E a faca mais barata custa mais de 400 Então hoje sendo bem realista, o kit de faca e luva mais barato do CS seria mais de 700 conto Com 100 reais não dá pra você comprar uma faca, uma luva Mas eu vou te mostrar 8 skins que você pode comprar com o valor de 100 reais Pra ter um inventário iniciante no CS2 Que depois se você quiser vender, vão ser skins fáceis de vender também O que eu recomendaria pra você que vai montar um inventário barato no CS é Primeiramente, não precisa ter skins Stash Track É melhor as skins sem o contador de kills, pois elas são mais baratas E em segundo lugar, eu não investiria em nenhuma skin nova de fábrica Eu compraria skins, por exemplo, testadas em campo Eu acho que é um bom float pra você começar Essa mesmo é uma AK em Heritage Field Tested E ela não demonstra tanto desgaste assim E a última coisa antes de escolher os itens Eu aconselharia você gastar a maior parte do seu budget Na sua AK e na sua M4A1S Esquece M4A4, não está no meta E eu não acho que é muito válido investir em uma pistol cara Porque Glock e USP você vai usar uma vez no comp A Jiggle, você vai usar uma vez ou outra em rounds forçados E o mesmo vale aí pra P250 Pra Galil Pra Famas Pra uma Tec9 Essas skins que eu falei Você não usa tanto assim Agora, a M4A1S vai ser uma das armas que você mais vai comprar no comp Então é bom você ter uma skin legal, tá? Pra você poder ficar usando bastante a skin de M4A1S durante o comp E o mesmo vale pra K47 Que se você não é alper, não gosta de puxar alpe No lado TR você vai jogar 90% do tempo com a K Com isso em mente e vamos que vamos 100 reais e um loadout de skins quase que completo Será que dá mesmo pra montar? E a resposta é sim Dá pra montar e vamos que vamos Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca Bom, como que eu começar? Eu vou começar esse inventário Eu compraria uma M4A1S Black Lotus Sim, vou começar pela M4 Vai ser a skin mais cara Gastando em torno de 44 reais Eu pegaria uma M4 Black Lotus testada em campo Lembrando que 44 reais fora do mercado da comunidade da Steam Tá? Na Steam vai custar mais E por que testada em campo? Porque se você vai gastar 100 reais Se você pegasse essa daqui em Minimal Air Não iria sobrar dinheiro Para as outras skins aqui da lista Detalhe Eu tô fazendo inventário puxado pro roxo Eu sei que tem gente que gosta de outras cores Prefere o azul Prefere o vermelho O amarelo Mas se você tá montando inventário Iniciante E você, por exemplo Não tem faca Não tem luva Ou se você já tem faca e luva E quer gastar só 100 reais Pra ter o resto das suas skins Eu iria provavelmente nessa cor roxa Que eu acho que dá pra montar um inventário muito bacana Com valor baixo Então Essa é a primeira skin que a gente escolhe M4 1S Black Lotus E já gastamos quase que metade do orçamento E pra combinar com a M4 1S Do outro lado Do lado TR Eu pegaria essa AK Uma AK47 Nightwish testada em campo Que vai te atender bastante É uma skin irada demais E por essa bagatela aí de 30 e poucos reais Tá mais do que justo Lembrando que esse aqui é só um inventário hipotético Pode ser que você não goste Mas pra provar que com 100 conto Dá sim pra escolher boas skins Pra você usar no competitivo E nem precisaria gastar mais do que isso em skins Eu gastaria só 100 pila realmente Nas skins de rifles E todo o resto do meu dinheiro Que eu tivesse disponível dali pra frente Eu colocaria em uma boa faca E uma luvinha interessante Então essa AK Por esse preço 36 reais Ela em field tested Acho que tá mais do que justo Tá muito bem pago E essa daqui É a última skin que a gente vai gastar Bastante dinheiro Porque a gente já Gastou 80 reais só Na AK E na M4 Então Sobram 20 reais E eu acho que Pô Essa conta tá bem legal 80% pra AK e M4 20% pro resto E não dá A não ser que você compre um monte de skin Com o float máximo né Battles, cards, etc Mas não dá pra comprar Todas as outras skins Do loadout Por isso eu deixaria algumas skins Sem ter Como por exemplo Galil e famas Depois você pode comprar Galil e famas Shotguns né MP9 Compre depois essas coisas A WP Se você é helper Eu acho que Não dá pra faltar né Esses 10 reais Dessa WP Exoesqueleto Battles card Se você não gostar De usar a WP Você pode usar esses 10 reais Pra comprar aí Uma MP9 Uma Galil E uma famas Eu tenho certeza que você encontra Algumas skins baratinhas Pra colocar no lugar da Alp Se você não jogar de Alp Essa skin aqui Por que eu coloquei ela Com o float máximo Eu acho que ela não muda muito Em Factory New Ela não vai ter Muito desgaste Muitos riscos E Pô Às vezes você nem joga de Alp Então Uma Alp Bem mais barata Do que uma M4A1 E uma K47 No caso de você Querer ali se divertir Querer brincar um pouquinho De AWP E outra A Alp é uma das skins Que a gente menos compra no comp Porque ela é muito mais cara Do que um rifle Um M4 Ou uma K Pensando naquilo Que a skin que mais Você vai ver Deve ser a skin mais cara E mais bonita do seu inventário Eu faria Essa escolha aqui Dessa Alp Por 10 pila Ou então também Aí continuando Pra você ter pistols iniciais Que também combinem Com seus rifles M4 AWP E AK Quais seriam minhas escolhas Pra Glock E USP E bom USP foi muito fácil De decidir Gastando Apenas 5 reais Você pode pegar uma USP Black Lotus Em field tested Que vai combinar bastante Com a M4 Assim você fica com um conjunto Bem da hora Do lado CT Onde a sua M4 Vai combar Com a sua USP E você tem ali Com o Por 50 reais Tá mais do que justo Esse kitzinho aqui Nesse valor A Glock mais barata Que eu achei que combina Com aquela K Nightwish É a Moonrise Que em field test Você vai pagar 1 real e 30 centavos Apenas Cara Muito barata Essa skin Tá maluco Esse kitzinho aqui Por menos de 40 reais Essa K E essa Glock Tá bem pago demais Cara 40 reais Hoje você não come um lanche Então assim Dá pra montar Um inventário Muito bom E barato Com esse valor aí De 100 reais Realmente E bom Até agora Gastamos 97 reais E se eu te falar Que dá pra comprar Mais 3 skins Com esses 3 reais Que sobraram Dá sim Vem comigo Que dá tranquilo Bom Em um round forçado Ou que você tá de AWP Que é uma pistol Um pouco mais forte Não quer ficar Com a sua pistol inicial Seja ela A Glock Ou a USP Você provavelmente Do lado TR Vai escolher Só entre A Jiggle A P250 E a Tech-9 Do Albrechtes É bem difícil de utilizar As outras pistols Costumam ser melhores Do que ela A não ser num round pistol Que você vai jogar Em uma posição específica E do lado CT A gente tem ali também A 5-7 Mas assim Eu acho que a 5-7 É pouquíssimo utilizada Hoje em dia Cara Eu nem compraria 5-7 Pra ser bem sincero Com esse budget aí De 100 reais Porque do lado CT É mais fácil É pegar uma coisa 50 Uma Jiggle E tá tudo certo Confesso que não tem Muitas Jiggles Que me agradaram Gastando um valor Bem baixo Mas eu achei Essa daqui Que por 1 real Tá muito bom Eu achei que ela Combinou bastante Com a AWP Então se você For jogar algum round Que você Puxa a Alp E você também Puxa a Jiggle Eu acho que ficou bacaninha E pô Geralmente quando você Tá de Jiggle Você não tá Com grana Pra comprar ali também Um M4-1S Uma AK Então pensando Numa Jiggle Que pô Você pode usar ali Num round forçado Né Essa daqui Por 1 real Tá bom demais Aí eu pegaria Por mais 1 real Uma P250 X-Ray Eu acho essa P250 Muito legalzinha Se liga só Ela tem uma vibe Muito boa E é uma skin Barata Que dá pra você Ter no seu inventário Aí sem precisar Fazer um grande investimento Com uma pistola Que você não vai utilizar Tanto E pra aqueles Rushes de TR Eu pegaria uma Tec9 Ice Cap Eu mesmo tenho uma Tec9 Ice Cap No meu inventário No caso É essa daqui E a Tec9 Ice Cap Ela varia De acordo com O pattern dela Tá Você pode conseguir Umas que são Mais azulzinhas Parece mais uma skin Blue Jam Né Obviamente que a minha Também eu apliquei Esses diamantes Aqui e tal Já ficou mais cara Mas enfim Pegaria pagando 1 realzinho Uma Tec9 Ice Cap Que tá bom demais E pô Esse foi o inventário Eu sinceramente Duvido que dá pra fazer Uma coisa melhor Com esse budget De 100 reais Tá Desafio você aí A conseguir montar Uma combinação melhor De skins Tá Acho que ficou um loadout Muito maneiro Depois Por exemplo Você já tem né Essas skins aí Você já gastou 100 reais Em skins Guardaria uma grana A partir ali De uns 600, 700 reais Já dava pra comprar Uma faca Tá Uma Guts Doppler Por exemplo E depois uma luvinha Tipo uma Imperial Plate Sei lá Pra combinar Com ela Mas o vídeo de hoje Era realmente mostrando pra vocês 8 skins Pelo valor de 100 reais Pra você começar O seu loadout De skins CS Começar A se tornar um investidor Um trader de skins E olha É um mundo muito legal Confesso que você não vai querer ficar com essas skins pra sempre Você vai querer ir trocando uma ou outra Mas Pô Trocar uma nota de 100 reais Por essas 8 skins Que eu apresentei pra vocês aqui hoje Acho mais Do que justo Pra quem achava que não dava Pra ter um inventário legal no CS Sem gastar Sei lá 500 Ou Mais de mil reais Acabei de provar que dá sim Um 100 conto Pra fazer um inventário bem bacana Vou fazer o desafio pra mim mesmo Tentar fazer um inventário Com apenas 50 reais Se você apoia essa ideia Deixa um comentário aí embaixo Ou se você quer que eu faça Com um outro valor Manda aí pra mim Qual o valor que você deseja investir Pra montar um inventário de skins de CS A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau